Bom, esse era o meu aquário de 20 litros que ficava guppi, os guppi mais bonito eu colocava nesse aquário, o que que aconteceu? Como eu montei um aquário de 225 litros, eu passei todos os guppis adultos pra lá, e esse aquário agora ficou somente para os elevinos. Esse aquário eu quero que eu não fazia TPA nele, mas agora eu vou começar a fazer TPA mais frequente, porque os elevinos de guppi, eles soltam hormônio que inibe o crescimento dos outros. Então, por esse motivo, esse aquário agora eu vou ter que fazer uma TPA nele, de pelo menos uns 2 em 2 dias, tirando pelo menos 50% de água dele, ou mais um pouco. Eu tiro menos pra não oscilar muito a temperatura, mas ele agora eu vou ter que fazer uma TPA mais frequente. O que que eu faço com ele? As fêmeas que tá grávida, perto de Paris, eu coloco nesse aquário, quando elas criarem, eu volto pro aquário de 200 litros. As fêmeas que vem pra esse aquário não comem os elevinos, porque já com um tamanho bom, e eles são espertos, então ela não chega a comê-los. E ela, essa fêmea, ela tá grávida, ela vai ficar aí até ela criar, criando o separo pro aquário de 200 litros. Na descrição do vídeo tem o grupo do WhatsApp nosso, quem quiser participar, o link tá aí na descrição. E a descrição do vídeo tem o grupo do WhatsApp 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 do WhatsApp? Se inscreva. Se inscreva.